Olá, estamos nesse site aqui do Dogecoin, está pagando muito Dogecoin, o clima é cada 3 minutos e às vezes eles colocam uma promoção a cada 1 minuto, a cada 10 bits equivale a 1 Doge, certo? É muito parecida com a More Money, só que em Dogecoin, nós temos aqui a forma de ganhar a Fawcett, que não precisa fazer o shortlink, para liberar a Fawcett, não precisa fazer isso, então nós temos shortlinks, temos também o Pay2Clack, que é muito parecido de novo com a More Money igual, idêntico, Opa, vou fechar isso aqui, Pay2Clack, clica aqui, vai aparecer aquela barra, aparece a barra, termina a barra, aparece um grupo de figuras, e você clica e não pertence ao grupo, certo? Nós temos também um conteste de shortlinks, que paga 25.000 bits, ou seja, 2.500 Dogecoins, deve ser mensal, faltam 20 dias, então você consegue o que? 2.500 Dogecoins, fazendo shortlink apenas. Nessa Fawcett, eu fiz muitos Dogecoins com ela, vou mostrar aqui para vocês, Withdrawal History, aqui, já saquei 742 Doge para minha conta, e a data, 26 de Março, 28 de Março, 30 de Março, 1 de Abril, 3 de Abril, 7 de Abril, Pagou, 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 pagou direto para minha carteira, eu saco direto para minha carteira, mas hoje vou sacar uma parte para a Fawcett Pay e o restante para minha carteira, Para a carteira demora tipo 15 horas, para o Fawcett Pay eu nunca saquei, vou sacar aqui agora, o mínimo para o Fawcett Pay são 20 Doge, Vamos lá, vou botar só 20, vamos ver, se paga, pronto, foi enviar a Fawcett Pay, vamos ver se chegou, não tem nada aqui, vamos ver aqui, 20 Doge, pagou direto, já para a carteira, no mínimo 100 Doge, certo? Eu vou deixar o link aí na descrição, ah, e para se cadastrar é muito fácil, como a More Money, vamos lá, mesma coisa, o seu nome, o e-mail, o seu password, o gender, o sexo, o país, a carteira de Dogecoin, faz aqui o Recapture, marca aqui, né, que é para concordar com o sistema de serviço e resiste, pronto, só isso, muito parecido com a More Money, e está pagando muito, pois é isso aí pessoal, até mais, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.